Fala pessoal beleza sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer uma modificação na minha placa de vídeo GTX 1070 vamos colocar um water cooler nela Corsair H55 porque eu estou fazendo esta modificação porque simplesmente estragou os coolers da minha 1070 com isso eu fui obrigado a buscar alternativas para continuar utilizando a minha placa de vídeo e a alternativa mais simples mas não tão barata ainda sei em torno de R$ 480 para isso foi utilizar o Kraken G10 junto do H55 e com isso colocar a minha 1070 para ser refrigerada com o water cooler bom galera como vocês estão vendo a placa já está desmontada já efetuei a limpeza do chip da placa de vídeo e a NZXT diz que não precisa de dissipadores de calor para as memórias da placa que estão aqui e para os VRMs que estão aqui mas eu optei por comprar esses dissipadores de calor aqui porque esquenta bastante né e não devemos arriscar a deixar a placa sem nenhum tipo de dissipamento de calor né fabricante dos dissipadores aqui me disse que tem que apenas soltar o plastiquinho que tem aqui e colocar sobre o chip forçar um pouquinho segurar em torno de 15 a 20 segundos que vai estar grudado né não vai mais sair com facilidade então vamos fazer esse procedimento aqui um a um os dissipadores de calor aqui estão colocados tá detalhe que antes de você colocar esses dissipadores na sua placa de vídeo tem que estar limpando os locais onde vai ser colocado com álcool isopropílico tá para tirar tirar todos os resíduos dos thermal pads bom próximo passo é colocar esse suporte aqui na parte de trás da GPU aonde a gente vai encaixar em seguida o Kraken G10 tá vamos lá temos aqui um suporte bonito pronto vamos deixar ele aqui e pegar o restante das peças vou derramar aqui no cantinho esses pinos aqui vão entrar naquele suporte ali então vemos aqui que temos A B e C em cada um dos cantos dele eu não sei de cabeça qual delas é para 1070 colocar aqui na posição C e temos umas porquinhas então a gente vai colocar e vai fechar e vai fechar todos os cantos tem que fazer a mesma coisa não vou apertar tudo porque eu não sei ainda se é realmente a C que é da 1070 vamos descobrir aqui a hora que eu for colocar aqui na placa de vídeo esse suporte nós temos aqui que está correto tá no máximo dele tem uma espuminha aqui que vai prender depois ele está encaixado aqui eu só vou virar para o lado não acho que vai estar certo ele vai ficar desta maneira aqui no seu teu está certíssimo aqui então vamos para a próxima parte vamos montar aí o cooler no suporte aqui o cooler vai aqui vou parafusar ele e a gente vai prosseguir bom galera agora vamos ter que encaixar aí o water cooler no meu caso é o H55 no suporte do Kraken G10 né vamos tirar daqui vou efetuar a limpeza dessa pasta térmica porque eu estou utilizando uma pasta térmica melhor do que essa que vem de fábrica limpinho bom galera essa parte é meio chatinha de fazer né vejam que ele vai ficar desta maneira aqui ó tem umas garrinhas aqui que vão segurar desta forma o water cooler a pasta térmica que eu irei utilizar é essa aqui da OCX que é da PCIS junto com a Gelid que é uma das melhores pasta térmicas que existe no mercado bom algumas pessoas gostam de me espalhar com o dedo eu prefiro mais quando faz a pressão no cooler no chip é praticamente a mesma coisa e além do mais essa pasta térmica ela é um pouco pastosa então para mim espalhar com a espátula dela vai ser meio difícil e eu vou acabar perdendo um pouco de pasta na espátula mesmo então vamos fazer só com a pressão do water cooler sobre o chip gráfico ok encaixado agora a gente vai colocar esses prendedores aqui digamos assim fala pessoal montei aqui tive que dar uma pausada no vídeo porque tava meio difícil e eu não tenho espaço porque o tripé tá bem aqui e eu não tinha espaço para apertar então tive que pausar o vídeo para poder fazer esse ajuste aqui no aperto dos parafusos aqui para fixar o water cooler tá então aqui está tudo fixado já tudo ok falta só montar aqui no radiador o fã dele e instalar aí no computador e em seguida fazer os testes então pessoal já está instalado aqui sistema tudo funcionando placa de vídeo nesse momento em 31 32 graus bem tranquilo sem uso nenhum então deu um pouquinho de trabalho para instalar esse sistema mas consegui aqui estão dissipadores teve um dissipador de memória que caiu aí eu tive que encaixar ele com o pc montado já tá não sei porque ele não colou porque os os chips de memória estavam totalmente limpos eu limpei eles com álcool isopropílico deixei sem nenhum tipo de pó mas ele acabou caindo né espero que ele não caia enquanto estiver fazendo os testes e utilizando é a placa de vídeo porque se ele cair nessa ventoinha que tem aqui do kraken vai dar B.O. cara espero que ele não caia bom essa ventoinha do kraken eu fiz um sisteminha aqui eu coloquei o o conector da GTX 1070 do meu GTX né nele e pluguei diretamente na placa de vídeo então com isso eu fui no aplicativo da Gigabyte e setei a ventoinha a 100% porque eu não tinha mais espaço para colocar outro cooler né tive que fazer essa adaptação para poder instalar o sistema todo aqui porque tem muitos coolers aqui eu tenho um cooler aqui embaixo tem dois coolers aqui do H100i tem mais dois coolers aqui em cima fora o cooler agora do H55 né então tem cooler pra caramba aqui dentro e eu não tinha mais espaço se você tem uma ideia tá ocupando um dois três quatro cinco seis seis conectores aí pra fã na minha máquina então conector pra caramba agora vamos lá vamos testar no Final Fantasy vamos ver como fica a temperatura máxima da placa de vídeo bora lá então pessoal eu tô aqui no Final Fantasy tô jogando faz aí uns trinta minutos é e a placa tá se comportando muito bem aí a velocidade da placa de vídeo tá entre 1987 e a 2000 e a velocidade da memória está fixo aí a 4007 mhz o legal que a temperatura da placa de vídeo diminuiu antigamente aí com a dissipação normal da placa de vídeo ficava na casa dos sessenta e sessenta e cinco graus aí jogando Final Fantasy agora ela está na casa de cinquenta e cinquenta e um graus ainda não passou disso mas após meia hora de jogo ele chegou nessa temperatura antes ele estava em torno de quarenta e quatro graus então galera se vocês quiserem que eu faça teste em benchmarks ou algum benchmark né é só mandar aí nos comentários que eu irei estar fazendo esses testes para ver como fica a temperatura da placa de vídeo uma coisa que eu percebi é que o backplate da placa de vídeo está bem quente provavelmente por a causa das temperaturas aí dos vrms e das memórias da gpu segundo a nxt poderia estar utilizando sem aquele dissipador de calor que eu coloquei mas imagine como deveria estar as temperaturas sem esse dissipador que eu coloquei né bom galera espero que vocês tenham gostado aí do vídeo até o próximo vídeo uma próxima live eu vi o lucas ligando valeu galera falou fui até mais tchau 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 tchau